Alguns funcionários tentaram colocar objetos no caminho, mas sem sucesso. Tiros também foram disparados, mas sem efeito algum para deter o Bulldozer. Um dos integrantes da família do chefe chegou a pegar outra retroescavadeira que estava sendo usada na construção para poder tentar parar o tanque de Marvin, mas novamente sem sucesso. O Bulldozer de Marvin arrastou o outro veículo, desviando e seguindo seu caminho. Tiros foram disparados por Marvin a partir dos rifles acoplados dentro do veículo, com a intenção de fazer barulho e causar uma possível evacuação da área. Mas até então ninguém estava ferido, apenas as construções da família do chefe eram as afetadas. Claro que um tanque chamou a atenção e a polícia foi acionada e não demorou muito para chegar no local. Eles perceberam as câmeras no veículo e efetuaram disparos na tentativa de tirar a visão do piloto, mas eles não sabiam que o vidro era a prova de balas, o que fez com que as balas não tivessem efeito algum nas câmeras. Logo perceberam que nada seria possível para parar o veículo e tentaram então garantir que não houvesse vítimas. Após atacar a construção, Marvin seguiu em busca de locais onde estavam o que ele julgava responsáveis pela sua situação. O Bulldozer tinha aproximadamente uma tonelada e com isso ele atingia a velocidade de no máximo 8 km por hora. Com isso, era fácil para os policiais acompanharem a pé, mas ainda assim, de forma desesperada, eles viam a destruição que o tanque improvisado deixava por onde passava. Postes, árvores e algumas viaturas foram atingidas no trajeto, mas o foco principal de Marvin era pequenos imóveis do governo e alguns bancos. A polícia, que não estava preparada para lidar com tanques, sabia que a única solução lógica seria um ataque aéreo. No entanto, essa medida extrema causaria muito mais prejuízos, incluindo vítimas, além de estragos, na própria cidade. A polícia ainda não sabia as verdadeiras motivações do ataque e tentava encontrar soluções para poder parar o veículo. Um dos policiais conseguiu subir em cima do Bulldozer e procurou uma abertura para tentar efetuar algum disparo, mas a única pequena abertura encontrada foi a do exaustor do ar-condicionado, o que não adiantava muito para eles. A polícia conseguiu um trator para tentar barrar a passagem, porém, mais uma vez, sem sucesso. Uma testemunha relatou que estava no caminho do Bulldozer durante o ataque, mas percebeu que o condutor desviou, o que deixou claro que ele estava evitando atingir casas e carros de civis, buscando atingir pessoas específicas. Após destruir alguns imóveis, Marvin seguiu para um armazém de propano, que pertencia ao Mountain Park Concrete, a empresa da família do chefe. O gás propano é um hidrocarboneto alifático e tem origem fóssil, podendo ser extraído do petróleo ou do gás natural. Além disso, é um gás inodoro, incolor e, o pior de tudo, inflamável. Por isso, a polícia evacuou os vizinhos de residências próximas, temendo que o condutor estivesse buscando uma explosão do local. Ele parou próximo aos tanques e efetuou mais de 10 disparos em direção a eles. Mas, por sorte, a explosão não aconteceu. Ao perceber que não iria conseguir causar uma explosão com as armas, ele tentou ir até o transformador do armazém. Porém, também não teve sucesso, já que o ângulo não era favorável para que ele acertasse o local em que ele queria com a arma. Como não conseguiu seu objetivo, Marvin seguiu destruindo outros locais. O alvo da vez foi a Gamble Store, uma loja de materiais para a casa que oferecia itens como móveis, eletrodomésticos e artigos de uso doméstico. A loja pertencia à Code do Chef, membro da família que Marvin julgava ser o responsável pelo que acontecera com ele. Após destruir parte da Gamble Store, o trator que ele havia empurrado o encurralou, fazendo com que ele só pudesse seguir para a frente. Sem uma saída, Marvin continuou sua destruição. O teto da Gamble Store cedeu sobre o tanque, afetando o radiador do veículo, o que fez com que ele perdesse um pouco de força. Para azar de Marvin, o local também tinha um porão, que ao ser atingido, fez com que o parte do Bulldozer perdesse o contato com o solo, consequentemente impossibilitando-o de se mover. Com o imóvel danificado e o radiador comprometido, Marvin sabia que não conseguiria sair de lá com a retroescavadeira. E a prisão não era uma opção para ele, já que nesse momento a SWAT e o FBI já estavam presentes no local. E aproximadamente às quatro e meia da tarde, um dos agentes ouviu um disparo vindo de dentro do veículo. Tirando a sua própria vida, Marvin deu fim a mais de duas horas de destruição com o seu Bulldozer. Após Marvin e Riemmeyer tirar a própria vida dentro do tanque improvisado, os policiais tiveram muita dificuldade para acessar o interior do veículo, devido à blindagem pesada e à construção extremamente robusta do Bulldozer mortificado. Ele havia blindado o veículo com placas de aço reforçadas com concreto, o que criou uma barreira praticamente impenetrável. As autoridades tentaram várias abordagens iniciais, incluindo o uso de explosivos e ferramentas pesadas. Mas essas tentativas foram insuficientes devido à resistência do veículo. Por fim, a polícia decidiu trazer um maçarico de alta potência para cortar as camadas de aço e concreto da cabine. Esse processo foi muito demorado e exigiu muito esforço, levando várias horas até que finalmente eles conseguiram acessar o interior do Bulldozer. A resistência do veículo, que foi projetada para ser praticamente indestrutível, refletiu o cuidado extremo de que Riemmeyer havia planejado e construído a sua máquina, tornando o acesso um grande desafio para as autoridades. O corpo de Marvin foi retirado às duas da manhã do dia seguinte, e além do corpo, munições, armas, comida e água foram encontradas dentro do tanque. No total, foram 13 prédios danificados, entre eles a prefeitura, a biblioteca local, a casa do ex-prefeito, algumas lojas, empresas e o prédio do jornal Sky High News, que havia publicado matérias sobre a sua disputa com a cidade. Além disso, alguns veículos também foram destruídos no trajeto. Contudo, nenhuma pessoa foi ferida. Mesmo assim, as destruições revelaram um prejuízo de mais de 7 milhões de dólares causados por Marvin. As investigações levaram até a oficina e a garagem de Marvin, onde encontraram os diários e as gravações de áudio que ele havia deixado. Além disso, tinha uma lista de pessoas em que ele acreditava terem feito mal a ele. E rapidamente foi entendido que o que moveu esse ataque foi a vingança. A mídia que cobriu o caso rapidamente deu o apelido de Killdozer para Marvin. Logo após o incidente, o Killdozer e os registros de Remeyer se tornaram objeto de fascínio e debate público. Enquanto alguns consideravam Marvin um justiceiro que se rebelou contra a corrupção e o abuso de poder, outros o viam como um criminoso que colocou vidas em risco e causou prejuízos sem propósito algum. O governo local de Granby e o estado do Colorado passaram a estudar maneiras de melhorar a fiscalização e resolver disputas de propriedade de forma mais transparente. No entanto, o caso também destacou o risco de deterioração psicológica em pessoas que enfrentam problemas de longa data com autoridades e que sentem que não tem a quem recorrer. Marvin Riemeyer não deixou familiares próximos ou descendentes, mas a sua ação extremista e sua engenhosidade em construir uma máquina blindada transformaram o episódio do Killdozer em uma lenda urbana. O próprio Bulldozer, que é o veículo, foi desmontado após o incidente para evitar que se tornasse uma espécie de símbolo de revolta. Tchau, tchau.